Sou doce, dengosa, punida Fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca, detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma a paixão Mas não tente nunca enganar meu coração O amor pra mim só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro tua mão atribuída Seu toque, seu simples olhar já me deixa de cida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber Sou mulher de te deixar se você me trair Me arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro tua mão atribuída Seu toque, seu simples olhar já me deixa de cida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber Sou mulher de te deixar se você me trair Me arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Não me deixe saber ou será bem melhor pra você